Fala gurizada, eu sou a Valery e hoje a gente tá de volta aqui pra mais um vídeo de estar de um vale gurizada E no vídeo de hoje, bom, a gente tem muita coisa pra fazer Mas enquanto eu vou vindo aqui pra televisão pra assistir a rainha do molho Você já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda E é claro, ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu postar O prato da semana é o almoço da sorte, beleza Aprendemos a receita Agora, a gente vai vir aqui pra fora e tá chovendo Uma cartinha aqui Parabéns por completar meu pequeno desafio, estou impressionado Como bônus, eu incluí um projeto de um novo tipo de baú, aproveite PS, agora que você tem todos esses recursos sobrando, por que eu não passo aqui pra construir alguma coisa? É uma ideia, né? E a gente conseguiu a receita de baú de pedra que a Rob mandou pra gente Porque a gente concluiu a missão de coletar as mil madeirinhas Tanto que elas estão aqui no meu inventário Tem mais uma cartinha aqui, vamos ler? Viu nessa carta pra não ter instruções sobre como fazer uma refeição muito saudável Ela vai lhe dar muita energia Até breve, Emily E ela me mandou uma receita de salada Beleza, agora a gente vai vir pra cá Onde a gente tem os nossos animaizinhos Hoje a gente vai fazer algumas reformas aqui na nossa fazenda Vamos subir aqui nos animaizinhos primeiro Ó, nessa é uma galinha nova Eu não sei se ela é branca ou marrom, por que não apareceu Deixa eu ver que nome que a gente pode colocar Nome pra uma galinha Isso aqui é pra quem leu ou lê ainda os gibis da turma da Mônica Ou melhor dizendo os gibis da turma do Chico Bento Mas, né Ok, agora a gente pode vir aqui na nossa cabana Pra colocar esses itens aqui Pra serem processados Tá, vamos dar uma olhada aqui Pegar os ovos que não sejam de qualidade de iridium Porque daí a gente deixa os ovos de qualidade de iridium Pra vender Inclusive o que eu preciso aqui Que não tem extremo de qualidade, né Acho que é até mais Vantagem Aí aqui a gente coloca esses leites Ok, o que a gente tinha pra fazer aqui dentro A gente fez agora Vamos só vender algumas coisinhas aqui Que a gente tem umas outras paradas pra conversar Beleza, eu já vendi ali as coisas Agora a gente vai vir aqui em cima nos nossos baús Nesse baú amarelo aqui Mais especificamente A gente tem esses itens pra levar lá pra abrir Esses joandos A gente tem esse caviar que a gente pode levar lá no No antigo Georgia Porque já desbloqueou Esse recado que a gente vai ler Ah, isso aqui tem que levar lá no Gunther E esse aqui a gente vai levar lá pra vovó Porque a gente tem Aqui o É um desafio, né Um Uma missão De levar Cala a boca celular Que é de levar um alho poró lá pra vovó Eve Vamos escolher essa nota aqui primeiro Dieta da força do Alex Café da manhã completo Jantar com salmão Aprendi a dourar essa comida Já posso até cingira proteína Ok Então Vamos lá pra cidade Bom, tô chegando aqui na casa da vovó Evelyn Pra gente ver se ela tá em casa É Tanto ela tá em casa que a gente Desobou aqui uma cutscene aqui com ela Nossa, você tá se perguntando que cheiro bom é esse Ora, essa é uma ótima pergunta Estou assando minhas famosas bolachas Por que você não experimenta um? Bem, o que você acha? Ah, são deliciosas ou foi como mastigar um tijolo? Oh, maldade isso aqui, né Obrigada Conheço você bem bastante pra passar a minha receita Só peço que a mantenha em segredo Faltou um aí aqui Você aprendeu a assar bolachas Beleza Então, a vovó volta aqui na cozinha Vamos levar o alho poró aqui pra ela Ah, obrigada Esse alho poró parece delicioso O George vai ficar tão feliz Ele ama quando eu faço ovo com alho poró no café Ok Vamos pegar aqui a recompensa Agora, já que a gente tá aqui A gente pode vir Aqui do lado onde tem o antigo George O antigo George Bom, mas o George fechou então Ó, tem um de um animal roxo ali E tem mais um pacote aqui Que a gente tem que completar Então, tá aqui o primeiro item E assim que a gente consiga os outros ali A gente traz também Agora eu vou vir aqui por Mas fica quieto o celular Como eu dizendo Agora eu vou vir aqui por baixo Porque a gente vem aqui no ferreiro Mas o meu celular não cala a boca E aí a gente processa esses geodos aqui Um quatrônio Uma argila Uma netunita Outra netunita Um ferro E por último Mais argila Beleza Agora a gente vem aqui no canter Que a gente tem as coisas pra deixar aqui com ele As coisas não, né gente Só tem um rubi pra deixar aqui com ele Tá, pra cá tá completo Não, não tá não Errei Beleza Agora eu vou voltar lá pra nossa fazenda Que como eu disse A gente vai fazer algumas reformas Não bem reformas Mas é pra decoração, né Digamos assim Então eu já volto Bom, gurizada Vocês lembram que no último vídeo Eu disse que a gente ia fazer algumas decorações Aqui na fazenda E tanto que eu falei agora há pouco também A gente vai começar Vendo se eu vou ter pedra o suficiente Que a gente vai continuar esse caminho de pedra Que a gente vai continuar esse caminho até a caverna Eu vou tirar esses itens aqui depois Então daí depois eu coloco o que tiver faltando ainda Então né Aqui a entrada da caverna, né E aí pra cá Eu vou fazer só de dois Não de três Não vou fazer de três, vai Fazer um caminhozinho aqui Se bem que eu acho que Ah não, aqui eu não posso pôr, né Ai que beleza Porque é o seguinte Aqui pro lado a gente tem o cantinho do altar do vovô, né Então aqui a gente vai fazer uma decoração diferente E aí aqui embaixo a gente vai fazer aquela plantação de árvore Que eu já tinha falado pra vocês também no último episódio Então o que a gente faz Eu continuo o caminho pra cá também Aí aqui vai ser o seguinte Tô com madeiras aqui A gente faz cercas A gente pode Pode ser por aqui Que aí aqui Ah não, tem que ser aqui, ó Do lado Por causa do moinho ali Do silo Certo, a gente continua aqui Tem um espaço aqui pra colocar um portão E aqui ele vai continuar pra cá Tem um meteoro aqui Só que a gente tem que melhorar nossa picareta Pra picareta de ouro Antes de quebrar ele Então por enquanto vai ficar assim mesmo A gente só fecha aqui Aí depois Eu tô com uma picareta de ferro, né Então é só eu É Digo assim É só eu levar a minha picareta lá Que daí eu já posso melhorar ela pra ouro, né Então depois A gente pode ver Se a gente tiver condições A gente pode fazer sujar também Ok É como eu disse A gente vai fazer aqui, né O cantinho do vovô Então a gente pode fazer Mais caminhos de pedra Pra fazer o caminho Vindo pra cá, né Opa Dá pra clicar aqui Mas beleza Aí aqui esse caminho Depois eu faço ele Faço uma ligação nele E aqui em volta também A gente vai colocar Os caminhos de pedra Quando eu tiver mais pedra, né No caso Quer dizer Na verdade Eu até tenho mais pedra No baú, né Só eu ia sair lá buscar Aqui Beleza A gente tem o nosso cercado Aí o que que pega Eu tenho aqui as coisas Pra gente plantar algumas árvores Então a gente pode Já vir aqui plantar Eu não vou pro portão aqui, tá A gente vai ficar Vai ficar assim mesmo Aí aqui Vou dar um de espaço E aí vou dando um de espaço E colocando as As sementes aqui Quanto que eu tenho aqui Deixa eu ver Aqui seria Um Dois Três Tá, eu vejo isso depois Não vai, mas eu Vou colocar as outras aqui também Aí depois a gente Depois eu resolve Eu posso aumentar pra baixo Essa parada aqui também Não é, tipo Tem que ser desse tamanho Sabe E aí aqui Eu posso plantar mais uma Mais uma fileira aqui Ainda Então a gente pode Pode ser com esse mesmo E aí em cima ali Eu não vou por Que é pra gente poder, né Ter a visão aqui Do cantinho do vovô, né Que daí a árvore vai crescer Ela não vai tampar tudo ali Beleza Se bem que até eu caber É, não caberia não Olha aqui a distância Que ficaria Ficaria de dois, né Eu teria que colocar Outra árvore aqui Eu teria que colocar Mais de espaço Mas não faz, mano Pode ser assim Vamos voltar ali E ver se eu tenho mais pedra Pra gente continuar Esses caminhos Inclusive Inclusive eu vou tirar Já esses itens daqui Pra gente poder já Colocar o caminho aqui também Porque tá estranho Colocando pra ele assim Inclusive ficou estranho Esse aqui na ponta também E a gente pode fazer Exatamente mais um, né Então a gente já Já faz essa troca aqui Ok E aqui é o baú de peixes Então não vai ter pedra aqui Ah, não tem o peixe de pedra, né Não é a mesma coisa Tá, então vamos fazer mais Caminhos de pedra aqui E ver o que a gente Consegue fazer com isso Praticamente nada, né Vou acabar usando Todas as pedras que eu tenho Porque eu tenho mais caminho ali Mas Tudo bem Faz parte E eu abri o baú errado De novo É, então Não deu pedra pra tudo, né Como vocês viram Mas depois eu Depois eu pego mais pedra E termino aqui Aí a minha ideia seria Eu não sei se dá pra gente fazer agora O camelô até tá na cidade A gente pode descer Se bem que já era de noite Não ia dar tempo Da gente ir lá pra ver Se ele vende alguma coisa assim Mas a ideia Seria colocar Alguma decoração de flor ali Que eu, né Eu não tenho Não tenho o que fazer agora Porque eu não tenho Uma receita aqui De decoração de flor Então essa parte aqui Vai ficar assim Por enquanto, né Eu trago isso pronto No próximo episódio Se eu conseguir E aí agora Veria aqui A parte da caverna Dos cogumelos Que a gente pode fazer Uma decoraçãozinha aqui também Deixa eu só Pegar esses cogumelos aqui Aí a gente faz o seguinte Eu vou fazer Alguns caminhos De madeira Dessa daqui Pra gente Meio que espalhar aqui Não vai ser tipo Inteiro Inteiro Mas, né É só uma decoraçãozinha Mesmo Pra não ficar Assim Só do jeito que tava Sabe Deixa eu fazer Mais alguns aqui Que eu acho que ainda dá Aí Vamos ver uma coisa aqui Agora no Eu comprei algumas receitas De iluminação Lá com a Robin Essas aqui Não dá pra fazer Porque eu preciso de pilha Acho que eu tenho Só uma pilha Enfim Esse braseiro de madeira Que a gente precisa Madeira, carvão e fibra Que aí a gente pode fazer Sei lá Dois Colocar um em cada lado Assim só pra Tipo Ter uma iluminação Vamos fazer isso Quer dizer Se a gente tiver Né Tem pra fazer isso Carvão A madeira Tá no inventário Já Deixa eu guardar Isso aqui E fibra Se eu tiver Vai ser aqui Eu tenho fibra Beleza E temos Já os dois Braseiros É só guardar Esses itens Essas coisas Eu vou guardar Também Caso a gente precise Porque como eu disse Posso muito bem Acabar aumentando A parte das árvores Cercas Aqui a gente guarda Também A gente guarda Isso aqui Também E eu acho Que por enquanto Vai ser isso Mesmo A gente só vem Aqui agora A gente põe Um braseiro Aqui E outro braseiro Aqui E ficou iluminando Aqui a nossa caverna Eu posso ainda É que eu acho Que eu não tenho receitas Mas eu posso Pegar uma daquelas Estátuas Que a gente pode Profitar Que eu não tenho Receita mesmo Que tem Eu não lembro Agora com o que Que a gente compra Mas tem umas Estatuazinhas Que a gente pode fazer E não só isso Teria também Uma outra Estatu Que a gente compra Com um anão Lá na mina Mas acho que Nem posso Comprar coisa Com ele Mas então Grisada Eu vou ficando Por aqui No vídeo De hoje A gente fez Já mais Coisas diferentes Aqui A gente fez Pelo mesmo Início Da parte Do vovô Eu vou fazer Nas outras Decorações Talvez eu mude Alguma coisa Aqui Nessa parte Dessa decoração Mesmo Mas Assim que eu mudar Eu vou mostrar Para vocês Se tudo é certo Eu trago pronto Já para o próximo Episódio A gente fez Aqui também A parte das árvores Onde a gente vai ter Uma farm de árvores E a gente fez A decoração Na caverna Dos cogumelos Então Eu vou ficando Por aqui No vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Ativa o sininho Para receber a notificação Sempre que eu postar Algum vídeo E no mais É isso Falou